Bom, hoje eu tô começando esse vídeo aqui de uma maneira um pouco diferente, até porque eu tô com uma dica pra você que não sabe das coisas que estão acontecendo aqui no All Star Tower Defense. E mano, praticamente a cada 25, 30 dias, o pessoal do All Star atualiza o jogo pra uma nova versão. Essa versão é recheada de novidades, de personagens, sempre, mano, o pessoal fica bem ansioso pela questão do All Star. E vale lembrar que dessa vez eu vou estar passando a atualização com vocês ao vivo, então já se inscreve no meu canal de lives, porque, mano, vai ter live, vai ser um bagulho bem da hora. E, mano, o que eu tô querendo contar aí pra vocês, o que eu tô querendo conversar? O negócio é o seguinte, se você ainda não é inscrito também no meu canal, se inscreva, dois vídeos top aqui pra vocês todos os dias. E, mano, eu tenho algumas dicas pra vocês que são muito importantes pra que você faça antes da atualização, porque, cara, você vai perder mil gemas. Deixa eu explicar isso aqui antes de falar qualquer coisa. Pois bem, aqui no All Star tem uma opção muito interessante, que se você clicar nessa engrenagem, aparece uma opção aqui, ó, insira código. Cara, eu comprei... Ai, não, isso aqui eu tenho que comprar. Nossa, achei que isso aqui eu já tinha. É, isso aqui eu não vou comprar, não. Mas aqui embaixo tem uma opção escrito inserir código. E foi postado lá no Twitter deles, também foi postado no Discord, inclusive, nesse exato momento, eu estou vindo aqui no Discord, vendo se tem mais algum pronunciamento sobre isso, mas não. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Esse mês foi um mês muito importante pro pessoal aqui do All Star, porque eles bateram uma marca histórica. Essa marca histórica, nada mais, nada menos que foi 1 bilhão de visitas no jogo. Uau, é muita coisa. E se você for pensar aí, é um negócio meio que assustador. 1 bilhão, mano. Se o mundo tem 7 bilhões, cara, faz as contas aí. E, bom, eles bateram a marca de 1 bilhão e, junto com isso, eles lançaram alguns códigos. Na verdade, eles lançaram um que eu vou estar mostrando agora pra vocês. O editor também vai estar reforçando, mas eu também reforço o que está na descrição. Mas, calma. João, eu já não usei esse código, sim. Só que se você não usou, se você quer criar uma conta, usa, porque esse código vai expirar, que é o código que eu vou mostrar agora pra vocês, que nada mais, nada menos, que é 1Bvisite1B. Tá tudo aí na descrição, só você colocar esse código que te dá mil gemas. E também tem outros códigos, que é o HelloWorld2021, tá? Desse jeitinho que tá aqui, eu também vou deixar tudo aí na descrição. E, gente, mano, tenta, velho. Coloca de novo na sua conta, igual eu tô fazendo aqui, não custa nada. Vai que, sei lá, buga. Vai que, mano, você consegue pegar de novo. Ou se você não tem certeza que pegou, vai. É o seu momento, é agora. O outro também, esse código, ele dá 150 gemas, que é o Wester Coda. Não tá funcionando, não que não esteja funcionando, é que eu já peguei, né? E, por último, que é o 1B2. Esse aqui, cara, ele vem com gold. Esse aqui, ele vem com o Goku Drip e com gemas. Eu não sei se esse aqui eles desativaram depois de um tempo, ou se ainda tá rolando. Pois bem, eu tô mostrando os códigos que foram lançados nessa atualização. Então, não perca. Não deixe de usar esses códigos, pois esses códigos podem fazer você ficar cheio de gemas. Outra coisa também que é muito importante para que vocês façam antes da atualização, até porque, esse vídeo tá saindo no domingo. A notificação que o jogo vai ser atualizado foi dada na data de hoje. Então, provavelmente, amanhã, amanhã, vai ter a atualização de All-Star Tower Defense. Então, é muito importante pra que vocês fiquem antenados. E pra você, que é como eu, que tá num dilema aí, eu vou mostrar algumas coisas pra você que é muito importante você concluir, tá bom? Bom, aqui no modo história, você tem algumas... Tem o modo história e, mano, pra mim, faltam três modos história. Falta a Cidade Mágica, que eu nem sei do que ia ter ouvido aqui agora. Falta o Laboratório Secreto e a Escola de Energia Amaldiçoada. Então, seria muito importante que você terminasse todos esses, porque amanhã, logo quando saísse a atualização, você poderia testar os seus mapas, tá bom? Você pode jogar um novo modo história. Isso é muito importante. Então, cara, já se liga aí. Você ainda tem hoje o dia inteiro pra terminar aqueles modos história ali, se você, né, consegue, termine. Eu vou terminar os meus. Vou fazer tudo da hora, tudo bacana, tudo legal. Vou passar eles bonitinho. Cara, talvez eu deixe tudo guardadinho, acertadinho pra vocês, poste tudo de uma vez. Não sei o que eu vou fazer, mas eu quero tentar passar tudo o modo história pra poder trazer o modo história o mais rápido possível. Outra coisa que vale sempre ressaltar é que eles sempre atualizam. Sempre vem uma raid nova, tá bom? Deixa eu vir aqui, porque dessa vez eu consigo passar. Bom, pra quem não sabe, tem aqui o Trial 1, que você consegue passar bem tranquilo, que esse aqui é do Bills, né? Temos aqui, chegando um pouco mais pra cima, temos o Trial 2, que eu acho que esse é do Doflamingo, se eu estiver enganado, não sei. Posso estar falando errado. Ou este aqui é do Doflamingo, não sei. Tem aquele Trial que eu não tô lembrado de quem que é. Acho que esse aqui é do Zetsu. Ou esse aqui é do Zetsu. Enfim, eu sei que tem um do Zetsu, ou a raid é do Zetsu. Acho que a raid que é do Zetsu, né? Que é, tipo, como se fosse a Quarta Guerra Ninja. Bom, aqui temos a raid level 60, que eu ainda não a fiz, que eu preciso fazer. E, andando mais um pouco, que essa foi a última que saiu na última atualização deles, que é a raid 3, level 68. Mano, não sei que level vai vir isso daqui. Provavelmente eu vou ser bem lesado, porque eu não estou upado. Por isso que seria muito importante eu terminar os Modo História, porque, mano, aí seria um negócio muito louco. E, velho, temos aqui, né, mano? O último, né? A última raid. E, provavelmente, eles ainda vão lançar mais uma. Até porque, sempre quando atualizam, eles lançam mais uma. É, cara, você, de verdade, se você tem essa oportunidade de amanhã conseguir fazer tudo isso, faça. Você não vai se arrepender. Talvez eu consiga, talvez não. E junto a isso, né, a tudo, temos também, né, as nossas montarias, aonde nós podemos aqui andar pelo mapa. Cara, o que eu acho mais sensacional essa montaria aqui é que ela não entra no... Ela não pega nos portalsinhos. Então, tipo assim, eu consigo ficar causando aqui em cima do portal, que seria muito engraçado. Pois bem, essas eram as dicas que eu queria passar pra vocês. E, principalmente, principalmente, dica mais importante de todas. Meu Deus, como eu pude esquecer. Guardem gemas. Essa quantidade de gemas que eu tenho provavelmente não é o suficiente. Eu preciso arrumar um jeito muito fast de farmar. Não sei se talvez eu vou jogar... Na verdade, é muito importante jogar alguns Modos História. Talvez amanhã eu jogue bastante antes. Vamos ver como é que vão sair as coisas. até porque eu quero passar um Modo História. Amanhã eu já tô vendo que vai ser um dia cheio. O Joãozinho vai ter que despertar no canto do galo pra começar, ó, a fazer os negócios. Então, amanhã estarei aqui dedicando a vocês. Então, mano, já farmem as gemas de vocês, tá bom? Não guardem, não gastem, não girem, não façam mais nada. Guardem as gemas de vocês. Essas gemas vão ser muito importantes, porque sempre lançam personagem novo, sempre lançam coisa nova. Então, já fiquem ligados aí, né? Porque amanhã... Deixa eu ver que data exatamente foi atualizado o outro. Ele foi atualizado exatamente 3 do 4. Então, né, mano, fazem aí 22 dias que foi atualizado e agora vão atualizar novamente. Foi um prazo legal. E, cara, eu tô bem ansioso. Comentem aí, né? Eu quero também ouvir o primeiro de vocês o que vocês acham que vai vir aí na próxima atualização. Mano, vamos ver. Eu curto pra caramba quando vem a atualização, porque vocês estão ligados. Atualização, o negócio é da hora. Deixa eu ver. É que se bem que vai atualizar, né, mano? Eu quero começar a comprar mais emotes, que eu nunca compro. Eu nunca compro os emotes. Também eu não tenho gold, né? Pra comprar. Nem vi meu gold. Nossa, preciso fazer um monte de coisa. Quero fazer tudo. Enfim, mano, amanhã vamos fazer o dia render. e vamos fazer o dia aproveitar. E, galera, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, like pra fortalecer. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Tchau e fotos. Tchau.